Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Truque Nesse vídeo, caminhões Mercedes-Benz 1620 à venda A partir de 125 mil reais Eu fiz uma seleção com caminhões Mercedes-Benz 1620 Truque No chassi, com carroceria de madeira Carroceria grandeleira e caçamba Com preço entre 125 mil e 225 mil reais Antes de prosseguir com o vídeo Quero pedir para você dar uma olhada se você está inscrito no canal Dá uma olhada aí embaixo Se o botão inscrever está vermelho Se tiver vermelho, inscreva-se no canal Se tiver branco está tudo certo, você já está inscrito Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço Só paga qualquer valor, depois de fazer a chamada de vídeo Depois de olhar o veículo pessoalmente E depois negócio fechado Primeiro caminhão Mercedes-Benz 1620 Ano 1997 Não tem muita informação sobre o caminhão na descrição O caminhão está um pouco sujo nas fotos Dá para saber direito se a pintura está queimada ou não Mas aparentemente a pintura não está ruim Parece ser mais sujeira Pneus dianteiros Truque e tração Aparentemente meia vida Carroceria de madeira do caminhão está boa Estepe Está em bom estado Todo Mercedes-Benz 1620 é completo de fábrica Tem freioza a ar Motor turbo Intercooler Reduzido Enfim, caminhão muito completo Direção hidráulica O interior do caminhão está razoável Tem forro nos bancos Cortinas Forro no painel Tem climatizador Está precisando do forro de porta do lado do motorista Que está bem feio Caminhão equipado com motor Mercedes-Benz O M366LA Motor turbo com intercooler 204 cavalos de potência Este caminhão encontra-se em Brasília, Distrito Federal E o preço é R$ 125 mil Próximo caminhão Mercedes-Benz 1620 Ano 1998 Caminhão no chassi No anúncio não disse É documento baú Documento carroceria aberta Caminhão está em bom estado Pintura boa Caminhão muito bem conservado Pneus dianteiros Truque, tração E estepe Meia vida para bons Caminhão está muito bom nos pneus O interior do caminhão está em ótimo estado Faça um dos bancos Em tecido Muito boa Cortina, mangueira de ar Carpete Volante original 350 mil quilômetros No anúncio Caminhão equipado com motor Mercedes-Benz O M366LA Turbo intercooler 204 cavalos de potência Este caminhão encontra-se em São João da Boa Vista, São Paulo E o preço é R$ 145 mil Próximo caminhão Mercedes-Benz 1620 Ano 2008 É um 1620 Classic Ou seja, com bomba Não é eletrônico Pintura do caminhão Razoavelmente boa Alguns arranhões no para-choque Mas o para-choque é fácil demais de pintar Rodoar Pneus dianteiros Meia vida Pneus da tração Meia vida para bons E pneus do Truque Meia vida Só tem um que está um pouco mais fraco Os outros três muito bons Tem calotas Todas as rodas O step do caminhão também está em bom estado O chassi deste caminhão é bem curto Este caminhão deve ter sido usado como caçamba Não tem foto do interior do caminhão Mas é um caminhão bem novo Caminhão 2008 Está sendo vendido por um preço muito convidativo Se você não deixou seu like ainda Deixe seu like É muito importante para fortalecer o canal Se você não for inscrito no canal Inscreva-se no botão vermelho E ative as notificações Este caminhão encontra-se em Fortaleza Ceará E o preço é R$ 149.990 Próximo caminhão Mercedes-Benz 1620 Ano 1997 Hidráulico Freio A Turbinado Rodoar Reduzido Diferencial Rockwell Motor e bloco novos Pneu sem câmara Caminhão bem conservado Pintura boa Rodoar Todo com pneu sem câmara Pneu dianteiro Truque e tração Meia vida Carroceria boa Lameirão Os estepes estão meia vida O interior do caminhão Está em bom estado A força dos bancos está boa Mangueira de ar Carpete Está com volante esportivo Motor Mercedes-Benz O M366LA Turbo intercooler Com 204 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se em Leme, São Paulo E o preço é R$ 165.000 Próximo caminhão Mercedes-Benz 1620 Ano 2006 Caminhão com chassi remarcado Recuperado de furto Periciado com a documentação toda em ordem Mecânica toda revisada 1620 Classic Pintura do caminhão Está razoável Para-choque está um pouco arranhado Está faltando a lanterna de pisca do lado direito Tapa sol Pneus dianteiros Meia vida para bons Pneus do truco Meia vida para bons E pneus da tração Meia vida Está com pneus sem câmara 275 80 R22,5 Carroceria do caminhão está boa Só a pintura da carroceria Que descascou Não está tão boa O interior do caminhão Está em bom estado Volante original Carpete Mangueira de ar Climatizador Cortinas Caminhão tem chassi remarcado Passou por leilão Por isso que ele está sendo vendido Por um preço bem abaixo de mercado Para o caminhão 2006 Motor Mercedes-Benz O M366 LA Turbo diesel com intercooler 2006 se eu não me engano O 1620 tinha 211 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se Em Curitiba, Paraná E o preço é 165 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1620 Ano 2002 Caminhão pronto para trabalhar Nunca tombou ou bateu Retox apenas no para-choque Diferencial Rockwell Último eixo de carreta Freio motor do Volkswagen 24-250 Truque de rolamento Truque zélio Carroceria, chassis e cabine ok Em perfeito estado Mecânica toda revisada Documentação liberada Avaliu trocas do meu interesse Com margem para revenda Não só a agência Caminhão estava trabalhando Caminhão está bonito Pintura boa Segundo o vendedor Sol ou para-choque Que precisa de uma pintura Precisa fazer uns retoques Placa do Mercosul Pneus dianteiros Truque, tração, meia vida Carroceria do caminhão Muito boa Até a pintura está boa Boa de assoalho também Suspensor Pneumático O interior do caminhão Está em bom estado Capas dos bancos Carpete Climatizador Caminhão tem até vidros elétricos Motor Mercedes-Benz OM366LA Turbo com intercooler 204 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se Em Conselheiro Lafayette Minas Gerais E o preço é R$ 184.900 Próximo caminhão Mercedes-Benz 1620 Ano 2005 Modelo 2006 Pintura do caminhão Aparentemente boa Pneus dianteiros Truque, tração Meia vida para bons Pneus sem câmara Suspensor pneumático Carroceria do caminhão Está boa O step também Está muito bom Pintura do caminhão O interior do caminhão Está em bom estado Carpete Foração nos bancos Está boa Volante original 652.995 km Para o caminhão Fabricado em 2005 Não é nem tão rodado assim Motor Mercedes-Benz OM366LA Esse caminhão Encontra-se Em Limeira São Paulo E o preço é R$ 185.000 Próximo caminhão Mercedes-Benz 1620 Ano 2010 Caminhão também Conservado Pintura Aparentemente boa Alguns arranhões Alguns arranhões Apenas no para-choque É o que dá para ver Pneus dianteiros Truque, tração Aparentemente Meia vida para bons Carroceria do caminhão Está boa O interior do caminhão Está em bom estado Bancos com forros Volante original Carpete Cortinas Até os forros das portas Em perfeito estado 373 mil quilômetros Rodados Se for origina Esse quilômetro De caminhão 2010 Lógico Pode ser que ela tenha Até dado a volta Se for normal Mas se for apenas 373 mil quilômetros Rodados É até pouco rodado Climatizador Caminho equipado Com motor Mercedes-Benz OM366LA Turbo Intercooler Com 211 cavalos De potência É um 1620 Classic Ou seja Com bomba Esse caminhão encontra-se Em Batatá São Paulo E o preço É 215 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1620 Ano 2006 Caçamba basculante Todos os pneus novos Motor novo Revisado Raridade Pronto para trabalhar Oportunidade única 1620 Caçamba Muito bonito Pintura da cabine Da caçamba Muito boa Todo pintado Na mesma cor Pneus dianteiros Truco e tração Meia vida para bons Pneus sem câmara Aro 22,5 Caçamba do caminhão Em perfeito estado Caçamba do caminhão Muito grande Deve ter capacidade Para uns 12 metros cúbicos Não tem foto No interior do caminhão 493 mil quilômetros 1620 Classic Motor com bomba O M366 LA Turbo intercooler Com 211 cavalos de potência Esse caminhão Encontra-se Em João Mulevard Minas Gerais E o preço É 225 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1620 Ano 2004 Turbo intercooler Reduzido 6 marchas Placa A Equipado com carroceria Granel Nova Caminhão em bom estado De conservação Se precisar Podemos ajustar o valor E entregar com carroceria Granelera Ou baixa Caminhão muito bonito Pintura muito boa Saia no para-shop Dianteiro Com faróis auxiliares LED Placa do Mercosul Vermelha Pneus dianteiros Truco e tração Meia vida Carroceria Granelera Muito boa O interior do caminhão Está em ótimo estado Foração dos bancos Com tecido Muito bonito Todo forrado Teto Parte da frente Aquele painel Na frente do teto Climatizador Mangueira de ar Cortinas Carpete Caminhão muito qualificado 581 mil quilômetros rodados Pouco rodado Para um caminhão 2004 Caminhão com 19 anos De fabricado Tem um adesivo Top Brake Mas em 2004 O sistema Top Brake De frio motor Não estava disponível Ainda para o 1620 Só a partir de 2006 Esse adesivo aqui É só enfeite O caminhão tem um freio motor Mas não Top Brake Esse caminhão encontra-se Em Cascavel, Paraná E o preço é 225 mil reais Para entrar em contato com os vendedores Basta acessar o último link na descrição E no primeiro comentário fixo Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que eu respondo Vou mandar um alô Para os apoiadores do canal José Mouzinho Moisés Nascimento São José do Ribamar Maranhão Agnaldo Silva Guarulho, São Paulo Mercino Mariano De Roseiral Distrito de Mutum, Minas Gerais Itamar Barbosa de Oliveira Fortaleza, Ceará Manuel Gomes Não é o Manuel Caneta Azul É o Manuel Gomes de Cáceres, Mato Grosso E Paulo Alexandre da Silva Taquaritinga, São Paulo Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Se você gostou, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário A sua sugestão para o próximo vídeo Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo Continua assistindo o vídeo aqui no canal Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho